E cinquenta não? Vai tomar no cu, velho. Coisa da puta, tá mandando pra... Nossa, morreu pros caras da bunda. Eu quase morri. Mano, vai tomar no cu, velho. O cara tá mandando pra caralho e ele ainda vem, velho. Precisa ficar bravo com essas coisas, velho? Tô louco. Bora bater o gozo aí, vem aqui. Tem bandagem de bagulho aqui, vem aqui. Vem. Tô batendo. Nossa, achei a pistolinha da Tata aqui. Vem, vai ficar batendo um gozo. Não é da Tata. Foi mal, mano. Relaxa. Foi mal pro nosso time, né? Fazer que ia ficar com menos um gozo nos slides. Tem mais algo sobrando, relaxa, pai. Quer pegar ali também? Tá sobrando. Isso é uma arrombada, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Puta puta, velho. Dá uma arrombada, sabia? Vai, botei. Nossa, tem mais um baú ainda, Tess. Tem uns 20 baú nesse bagulho. O cara tá apertando lá? Tá caro? Ó, tem cara aqui, ó. Lideu ali. Bora ali. Vamos. Mano, larguei essa mochila. Tá aqui atrás, ó. Ixi, bate. Tinha um que tinha ido pra direita, né? Ficou pra direita. Eles tão lá afetando no bagulho, mano. Tão lá. Tô pegando a arma aqui. Cara, que estranho. Não pega mais arma no bagulho verde? Acho que é bug. Acho que o bagulho tá verde. Ó, em cima da montanha, velho. GG, quebrou o meu pad. Quebrar-me, velho. Nossa, tem dois, velho. Ah, aquele quebrou o meu jump, velho. Vai demorar. Nossa, tem outro no pico da montanha ali. Mano, que bom dar mole, velho. Tem quatro botas. Eu até niti. Mas não deixa pra mim qualquer coisa. Tô batendo um gordo aqui. É um V1, por enquanto. Não, não. O outro tá em cima já. Vai te. Vai te grisar o outro. Caramba, bagulho. Meu robôzinho matou ele. GG. Tem ele na vida pra mim? Não. Tá, viado. Vou pescar, mano. Não faz isso comigo não. Eu quero testar o bagulho ainda, velho. Só que o último teste não foi legal. O testamento me pegou, velho. O teste se foda, mano. Mano, eu quero comer meu rango, velho. Acho que eu vou comer quando você pesca. Tudo bem? Tá. Vamos lá. E ele, mas. Nossa, mas até chegar aqui. Vamos lá. Hum. Esquei em duas fostas. Duas armas. Não faz isso comigo não, velho. Acaba chegando, viado. Hum, hum, hum. Isso aqui, mano. É uma bosta. Que isso, cara? É uma bosta? Caralho, velho. Só vem arma, velho. Que isso? Porra, mano. Tô na posse infinita aqui, viada. Tô na mesma? Na posse infinita. Novo bug. Tá comidinho, hein, mano? Comendo? Tá comidinho? Caralho, velho. Engorda aqui pra tudo, velho. Tô comendo macarrãozinho do top, pai. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí, vamo aí. Não, não. Macarrãozinho do top aqui, pai. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí, vamo aí. Tem, ó. Horrício. Da hora de ver, né? Vamo aí, vamo aí. Do top. Eu fui, velho. Eu fui. Não, não. Vem, 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 Lula. Vem, Lula. Tô papando. Vai comer não, velho. Deixa eu comer. Vai, vai, esse cara. Nossa, pode cair no meu teclado o bagulho. Ó, acabou de se faltar. Vai, não morre. O cara deu couro aqui, brabo. Eu acho que tem um morto. Obrigado. Olha o solo aqui, Lula. Mais uma espetra. Não joga. Uhum... Um meczinho. Não tem teráááááááááááááááááááááááááááááááááá. E aí, tem um guardalho pra mim? Não, o cara vai bater no olho gordo ao invés de pegar o meu mini, velho. Oh, oh, oh. Cadê os caras, pai? Já morreu, pai. E aí? E agora? E agora é isso. Resolvi. Oh, eu vi um vulto ali, hein? Acho que eu vi um gatinho. Tem cara pra lá. Ah, tinha cara pra lá. Nossa, tem um jump pad aqui, sabia? Ah. Nossa, quase me metei, ó. Parece o Peterbott falando. Cosa, se afinou do nada. Oh! Aham, aham, aham. Isso aqui corre mais rápido, será? O que é isso? Já tá voando aqui, pai. Ah, tem mais cara chegando. Ah, o cara tá... meu deus o filho da puta morre que é isso não se eu morrer pra ele eu ia te roubar o cara tem muita blindagem aqui teus caralho você tudo velho os caras não estão morrendo velho é igual de champanhe na box aqui na minha direita sei que eu tô fazendo de errado velho esse cara tá demorando muito pra morrer pra mim velho eu tô bamba só pode as armas tá na hora mano as armas tá pro caralho essa 12 e 9 é um corposão tá não é ruim tá o que é? é pra mim já, isso legaliza e o filho é com filha de jornalista o cara é o que paizão? tá rápido eu tô me equivocando a minha só não vomita oxe 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 acho que com escudo corre mais rápido hein olha isso cê acha? tenho certeza compensa correr com escudão pra correr mais rápido vamos embora com dólar e com tefelas? não só dólar não só dólar nossa os caras tiram 3 péls não sei não vai ser comigo não e aí e aí e aí e aí e aí o bloker tá na partida bloker? aham bloker voltou? não e aí 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 Eu acho que tu matou um miado, o outro que ta com um bagulho de lançar Tá nos dois que tava Um agabundo Seu pai chegou, Lula Esse bagulho é muito roubado, que que é isso? O cara não explodiu legal Seu pai ta aqui Nossa, o mais caro eu acho Eu tava vindo num carro, acho que eu to louco Não dei mais papa Vou terminar de comer aqui O cara da medalhão é ele O cara da medalhão Vai spotar ele O cara acho que é o Marcos Eu sou Marcos Nossa Se eu apertar, tipo, ele volta mais rápido? Como é que funciona? Ah velho, quase quebrei um prato velho Que susto, eu acho que o cara vindo mais costa Vem 70 nele Tchau 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 Tem bala. Sai, onde me der? Tem bala, velho. Calma aí, pai. O outro tá aqui. Tô no cocô. Tô rilando. Não faço nenhuma besteira que você possa se arrepender. Nossa, nossa. Que é gordo? Pega ele, pega ele. Eu quero, eu quero, eu quero. Ô, que é gordo? Vem aqui que eu vou dar get afacado num. Eu não vou não há. Esse bagulho vai... Esse bagulho vai espotar quando aí, de novo? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Na real, vai demorar, velho. Tá vendo? Eles estão no low. Eu tenho muito tempo todo mundo, velho. Eu me espero. Eles estão aqui, ó. Vai subir, né? Pô, ele voou muito alto. Aham. Eu dei 100, né? Pai, tem uma do outro lado, velho. Ah, eu também achei de não ter coro. Não tem. Não tem. Tem 150, não. Lá do outro lado. Nossa, pinei. Ah, não teve nenhuma coro. Nossa. Eu vou morrer. Tem gueta aqui no cara. Não morre. Não morre. Não morre. Ninguém tá fazendo nada. Tá escurando, né? Tô perroxo aqui. Eu tenho. Tem muito reeling. Caralho. Ah, não tem bagulho. Ah, não tem bagulho. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Não, que quebrar, cara. Quando morri. Mano, eu não sei usar isso aqui, viado. Mas eu tô aprendendo. Isso que importa. Não é mesmo? Tá no cu, mano. Tem reeling, mano. Tem reeling. Eu tenho. Tem reeling pra mim? Pra mim. Tamo junto, mano. 2x2, hein? 2x2, hein? Vamo ganhar, hein? Vamos, vamos. Vamo ganhar, hein? Mano, eu não sei usar esse bagulho pra quebrar a parede ainda. Não quero ter estudei. Vamo ganhar, hein? Você viu que virou a temporada de Fortnite? Pior que eu nem vi, velho. O que é isso? Quem tirou? Eu. Eu faço como não. Tem uma moto aqui, ó. Pega aí. Pega uma foto. Moto? Tá. Moto o que, cara? Esse bagulho vai mais rápido, se tu bucha. Ah, porra, que engraçado a gente... Seria, é louco. Hein, Teus? Arrisado aí, guys. No chat, palertinho, mano. Ah, não preciso ficar com ele na mão igual um otário. Esse cara pegou ele aqui, velho. Meu Deus, eu achei que eu precisava ficar com ele na mão, velho. É só fazer isso aqui e soltar, velho, que ele volta. Meu Deus. Tá aqui comigo, ó. Tô longe pra caralho, velho. Peguei visão. Deixa um pra mim, hein? Cara, não tô sabendo. Tchau. 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 Tchau.